Música Primeiramente parabéns pela vitória, seja bem-vindo a Natal, o tempo de preparo foi pouco para hoje, conhecer o amigo lá em São Luís, mas o que é que teve a Natal, o ABC, o que é que teve de trabalho no futebol? Boa noite, eu acredito que principalmente essa entrega, essa postura que nós tivemos, mesmo cometendo alguns erros que é natural, pela ansiedade, pelo momento que a gente vinha vivendo de uma sequência muito grande, sem vitórias, mas em momento nenhum nós nos omitimos, em momento nenhum nós deixamos de tentar, em momento nenhum nós deixamos de competir, e eu acho que isso é fundamental, tivemos uma postura em cima desse pouco tempo que nós tivemos, é um treino muito parecida com o que a gente trabalhou ontem, sabendo que a equipe da Tombense ia buscar muito esse tipo de bola longa, então essa assimilação dos atletas em pouco tempo me deixa muito contente, muito confiante, muito feliz, sabendo que a gente tem uma margem muito grande para evoluir, e é isso que a gente vai procurar fazer em todos os aspectos, no aspecto físico, que vem sendo uma questão que vem nos incomodando pelo número de lesões, no aspecto tático, para que a gente possa diminuir esse desgaste físico dentro de campo, e no aspecto mental, que é fundamental para que a gente possa ter confiança, ter alegria em jogar futebol, que é o mais importante. É muito importante a gente ter essa recepção dos atletas, e ao mesmo tempo você conseguir contribuir para que o nosso vestiário pudesse comemorar esses três pontos, como eu falei, tem que ressaltar muito a entrega dos jogadores, essa disposição, eu acho que é essa identidade que a gente tem que buscar, obviamente que a gente vai evoluir taticamente, que a gente vai evoluir em alguns aspectos, principalmente nos erros que nós cometemos por uma tomada de decisão um pouquinho ansiosa, um pouquinho acelerada, mas a gente entende também e tem experiência suficiente para saber que é natural, no momento onde você não consegue vencer, que você queira resolver as coisas de qualquer maneira, e absorva essa ansiedade que vem da arquibancada, mas nos momentos que nós tivemos um pouquinho mais de equilíbrio emocional, nós tivemos oportunidades de abrir o placar e até mesmo de ter um controle maior do jogo, mesmo o adversário nos causando dificuldade pelo fato da postura ser um pouquinho mais defensiva daquilo que a gente esperava. A gente estava tendo uma conversa porque a gente estava sentindo o desgaste de alguns atletas, principalmente pelo lado do campo, e esse desgaste dos nossos beiradas, ele é muito em função pelo fato da gente não ter jogadores da posição jogando como lateral, então toda hora que esses homens da frente recebem a bola, eles têm uma certa obrigação de resolver sozinho, e isso você não consegue sustentar fisicamente durante o jogo todo, então o desgaste é muito mais por isso, para não ter essa dobra pelo lado do campo, por a gente aí estar sem lateral direito, sem lateral esquerdo, e jogando com uma linha de quatro zagueiros por necessidade. E eu conversei com o Romário para a gente colocar o Felipe do lado esquerdo, que é um jogador que já fez essa função em outras situações, e ele pudesse ter uma aproximação maior com o Tony Anderson, e foi o que aconteceu. E a segunda pergunta é em relação à recuperação, a gente está procurando implementar alguns protocolos físicos, não só para adquirir, mas também para recuperar fisicamente esses atletas após o jogo, dando uma atenção maior na alimentação, dando uma atenção maior no repouso, dando uma atenção maior na suplementação, e nos artifícios que nós usamos, como banheira de gelo, massagem, enfim, tudo que tiver ao alcance, a gente possa recuperar esses atletas e trabalhar. Eu acho que o mais importante vai ser trabalhar, dar uma consistência física maior que a competição exige, que a competição pede, é uma competição esse ano, a Série B, na minha opinião, ela é diferente dos outros anos, onde tinham equipes que eram mais técnicas, como Vasco, Grêmio, enfim, esse ano é uma competição de muita exigência física, e nós temos que nos preparar para isso, sem abrir mão, é obviamente sem abrir mão de procurar jogar um bom futebol, e isso eu acredito que nós temos condições, sim. Sobre o gramado do Vasco, todo o adversário que vem, o jogador sempre fez um campo pesado, você acha que isso em algum momento atrapalhou a BC durante a trajetória, antes da sua chegada aqui? Você ouviu isso, jogadores, de alguma forma de tentar melhorar o gramado? Também, nós temos que ter um cuidado de não deixar uma situação que prejudique o adversário, mas nos prejudique também, né? Porque a nossa equipe não é uma equipe pesada, a nossa equipe do meio para frente é uma equipe leve, é uma equipe que gosta de transitar em velocidade, então nós conversamos com os atletas, conversamos com a diretoria, para que a gente possa dar uma melhorada no gramado, de repente até baixar um pouquinho mais a grama, para deixar o jogo mais rápido, e o time mais solto, mas tudo isso a gente vai ajeitando com o tempo, conversando com os atletas, entendendo as nossas limitações, mas buscando sempre sim fazer o que a gente fez hoje, do início ao fim, que é jogar em alta intensidade, jogar numa entrega, numa concentração muito alta. Eu só e o tempo trabalha foi pouco, você já falou, mas o quanto de alarme teve hoje no ABC? O quanto de... Da sua característica tá de caderno que você pede ao jogador, tudo que teve no professor hoje? É difícil você mensurar em números, né? Mas a gente hoje, na minha opinião, na minha maneira de enxergar, nós tivemos um posicionamento mais distribuído no campo, nós tivemos um equilíbrio maior defensivamente, nós sofremos muitos poucos contra-ataques de construção do adversário, as oportunidades que eles tiveram foram muito nas bolas longas, e nós tivemos esse posicionamento de jogar mais no campo do adversário do que propriamente no nosso campo, mas sem deixar de aproximar. Eu gosto de um jogo de aproximação, gosto de um jogo de intensidade, de profundidade, e ao mesmo tempo, esse momento em que a gente perde a bola, a gente ter uma reação rápida. E eu acho que isso a gente já começou a iniciar a ter. E como eu falei no início da nossa conversa, nós temos uma margem muito grande para evoluir. E eu acredito muito que a gente vai evoluir, vai sair da situação, e quem sabe brigar por algo a mais aí. Como o outro profissão é do início do trabalho da WC, como é que você descreveria? Qual é o treinador para você? Olha, é mais ou menos o que a gente procurou fazer hoje. Participativo, intenso, e ao mesmo tempo equilibrado, que você tem que transmitir confiança para os atletas desempenharem o futebol dentro de campo, mas muito exigente na questão tática, muito exigente na questão de entrega. Eu vejo que esses dois momentos, o tático e a disposição, só dependem de nós, não dependem do adversário. Erros vão acontecer. Futebol é jogado com o pé, não é jogado com a mão. Então, o número de erro, ele acaba sendo maior do que o de acerto. Mas a gente tem que estar bem posicionado para quando esses erros acontecerem, a gente ter uma recuperação o mais rápido possível e evitar que o adversário crie alguma situação de ataque. E ter confiança. Eu acho que personalidade é fundamental. O que me trouxe até hoje aqui no ABC e também nos outros clubes que eu passei foi essa personalidade, essa vontade de vencer, de buscar algo que, de repente, até o adversário não acredite que a gente é capaz de fazer. Nós tivemos aí um acesso, tivemos brigando por várias situações. No CRB quase subimos, saímos de uma situação no Vila Nova que era praticamente impossível. E quando algo é desafiador, eu acho que eu me sinto um pouco mais motivado e é isso que eu quero passar para os nossos atletas também. Toda vez que o desafio for grande, a nossa entrega vai ser maior ainda.